Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Ih, mano, e a polícia vai contar, viu? Relax, bro. Mano, eu tenho que sair e pegar um carro. Eu tô com todas as paradas, velho. Mano. A gente tem que mudar as roupas e o carro. Alguém tem bala ainda? Porque eu acabo a minha bala. Ah, eu gastei 10. Eu pinei tudo na polícia, mano, mas acho que eles tomaram tiro no mundo. Mano, eu tava dando, sei lá, parece que a HK não vara o vidro, mano. Ainda bem que eles pinaram também, mano. Eu dei só um na nuca do policial ali. Eu rolei o na nuca dele. Caiu, caiu. Ele caiu? Ele caiu, ele ficou? Morreu, morreu. Certeza? Morreu, morreu. Aham, aham. Qualquer coisa, a batida do policial aí que aumenta a pena, a gente já sabe quem foi, né? Eu pensei que a gente era amigo, pô. Mano, helicóptero? Escuta helicóptero? Não. Caraca, agora a gente é os mais procurados. Aí, vou ter que apagar minha música, né? Já tava na hora já, né? Nem pra ter postado. Já não era nem pra ter postado essa música, velho. Caramba, mano. Vou ter que dar uma pagada depois. Tem que abastecer, mas eu tenho que deixar... Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Só você parar e rápido. Tem que ser rápido. Mano, você tá batendo em todos os... Aqui, ó. Carro aqui, vou roubar. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, mano, eu tenho que ficar perto. Porque vai apitar e eles vão vir, tá ligado? Pega esse aqui, ó. Duas portas mesmo? Duas portas? Não, não, não. Quatro, quatro, quatro. Não tem nenhum quarto. É sim. É. Se der certo, você encontra a gente na mansão onde eu tô na boca. Oi, Luke, onde? Deu errado? Nada, nada. Você é o rap gangster mais procurado da cidade, né? Ele nunca pegou uma arma na mão. Nunca me passaram. Mano, quando eu passaram, eu ia passar. Não deu, não deu. O gringolou muito rápido. Ah, mano. Ô, ô, ô. O cara tá me mandando mensagem aqui falando que eu mexi com o moleque errado. Mano, quando a gente vai mexer com o moleque certo, velho? Então. Eu vou deixar essas paradas tudo dentro desse carro aqui mesmo e a gente anda no outro. Puxou. É. Tem um faturamento bom. Daqui a pouco nós vai pra divisória, viu, troca. Tem que vender. Ué, só tinha três armas, tá certo? Tá certo. Não, era quatro. Ah, a outra tá equipada. Ô, Carpanzinho. Meus garotos não atrasaram ninguém. Agora vocês dormem de olho aberto. Pronto. Meus garotos. Agora o cara já tem até pai de criminoso. Mas como que ele sabe que é você lá, mano? Por causa do meu número. Mano, pior que esses moleque escutou o Levi, mano. Vou ter que apagar meu metropito. Não, pô. Tem tanto Levi na cidade. Vai ser justo você. As coisas já estão no carro? Ele tem um pontinho. Fala, rapaziadinha. Fala aí, doutor. Ô, Rupati. Eu acho que eu tenho que... O que vocês estão fazendo de bom aí, velho? Porque não tinha lugar, tá ligado? Ah, mano. Tentando ganhar dinheiro daquele formato, né? Você não tem uma graninha pra jogar no nosso peito aí, não? Tem não, pai. Mas não tá tendo aquele emprego pra nós, não, pai? Claro que tem. É a minha cara de empresa. O que você tá precisando aí, irmão? Ah, qualquer coisa, mano. Pode crer. Vou fazer o seguinte. Vou te colocar em fase de teste. Você vai pegar um bugão ali pra mim na esquerda e fazer uma rota, fechou? Dependendo se eu ver que tá dando bom, eu te prometo. Fala aí. Pegou? Peguei. Agora não adianta mais nada, né? Que eu já guardei a parada lá. É, porque tá baixo cheio o negócio, né? Não tem que guardar. E aí, vamos ter que... Tu vai ter que guardar. Nem fudendo. Vai ter que ir no céu. Não vai ter eu que escolher não. Vamos pegar uma van e... Vamos pegar uma van aqui, ó. Passa a chapa aqui. E aí? Fudeu, mano. Fudeu, nós vamos precisar de carro. Seu carro não tem gasolina nenhuma. Não, ele nem sai. Ele nem sai da parte que você consegue ver. Não sei se você já vai ter que guardar lá. Tá. Vai pegar o seu mesmo? Eu passo as coisas pro Jetta? Vamos lá pegar a van, mano. Vamos lá pegar a van e já era. Eu posso passar as coisas pro Jetta e... Fica no céu. Qualquer coisa... Mas quando a polícia passar, ela vai querer vim prender a gente ou não? Talvez, mano. Talvez. É, o carro já tá avisado, mano. Mas vai descobrir agora. Nós temos que pegar outro. Mas não... Porra, a única loja que tinha... O Levi errou aí mais uma vez. Errei não, mano. É que não deu mesmo. Tá, então é isso. Passa as paradas e já era. Vem, bro. Vê esse seu lado bom. Caralho, foi agito, tá? Isso foi agito. Tá apresentando uma van, velho? Você vai fazer essa van ainda? Você vai fazer essa van? Vou nada. Pode ficar com a gente? Tamo junto. Aí, Roberto. Mano, passou uma van aqui. Aí, eu consegui conquistar o cara na lab aqui pra ele passar a van. Aí, chega aí. Chega aí, Roberto. Chega aí. Foi, foi. Tamo na van do mano aqui. Mano, a polícia, ela tá chegando rápido, mas ela não tá sendo aquela coisa mais temida do mundo. A gente conseguiu sair de boa, velho. Mano, mas aquilo ali, tipo assim, quando eu trouxe os policiais pra pertinho, eu pensei que você já ia quebrar, eles vindo reto, assim, ó. Aba o doido. Então, é porque eu não pensei, mano. Eu não sabia se queria quebrar, se queria meter o pé. Aí, na hora ali do vai ou não vai. Pensa o lado bom. Todo mundo ficou vivo, então tá com o dinheiro. Faturamos o dinheiro pra caramba. É, tem isso. Falar nisso é bom se até fazer um pix aí pra cada um. Não, vamos dividir por três aqui, pô. Sacar ele não vai lá no banco lá pra me sacar. Três? Mas tem quatro na van. Eu vou parar. Isso, de por quatro, isso. É, ele é sempre o golpista, irmão. É incrível. A gente tira ele o concha. Não precisa parar, não. Dá pra fazer aí no... Mas eu tenho dinheiro na mão aqui, tá ligado? Eu preciso comprar mais água. Tá, então já compra... Ó, vamos fazer aqui o cálculo aqui, ó. Tenho cinco mil setenta e nove na mão. Compra lá dois combos lá pra nós. Um pra mim e um pro Leber. Caralho, só que a gente já vai falir de novo, mano. Não é possível, gente, que eu vou sair de um... Pera aí, pera aí. Vamos fazer o seguinte aqui. Pera aí, pera aí. Fazer a fila aqui. Fazer a fila aqui. Aqui, na minha frente aqui, ó. É uma fila aqui, porra. Vamos lá, vamos fazer aqui o cálculo. Tenho cinco setenta e nove... Feita pra dentro da loja. É, mano. Pô, na porra. Ó, vem aqui. Cinco sete e nove nove, né? Beleza. Calma, galera. Ó, calculadora. Mil quatrocentos e quarenta e nove. Tá roubando o bagulho mesmo. Tá vendo? Tá foda, velho. Galera, acho que tá fácil. Vem aqui, vem aqui, Robert. Esse é o pagamento? É o pagamento? Pelos trabalhos bem executados? Aí, ó. Ainda tem mais dinheiro, viu? Manda, manda. Pera aí. Manda ali. Aí, ó. Vou sacar a guarda do banco ali. Faturei mil seiscentos e quarenta e nove no primeiro dia de trabalho. Quer saber como? Rasta pulado. Bora aí. Bora aí. Tem mais, hein? Pera aí. Deixa eu fazer o cálculo. Deixa eu fazer o depósito aqui. Agora a conta começou a positivar, hein? Caramba. Já dá pra comprar um combo. Ô, louco. Olha aí. Aí desanima o cara, mano. Toma, Robertinho Parabéns teus trabalhos aí, hein, Roberto Parabéns Toma aí Obrigado, obrigado Eu sou o Dicom A conta já começou a positivar Já tô com 3 mil, filho Nunca teve tanto dinheiro Meu irmão não faz dinheiro demais A polícia a gente não deve ter nenhum tipo de confiança, né? Não, o copo tá no avan Vocês guardaram o atiramento? Sim Guardando Pode vir primeiro aqui, que a gente não tem nada Será que você dá B.O. a esse pé de cabra? Não, não Artigo de defesa pessoal Ó, a gente ganhou uma PT Uma lockpick Quanto que dá esses dois aí? 12 mil? A lockpick já foi embora Não, mas a gente ganhou ainda, né? A lockpick eu não sei o que que tá pegando não, mano Mas tá foda, hein, velho, essa lockpick É, é a lockpick, né? Não, sério, eu, mano Eu acertei a lockpick agora, deu errado Eu também acertei aquela Por que esse policial tá seguindo a gente? Pega, pega a direita aqui, ó Nessa rua improvável Ninguém vira essa rua Parece que eles tão procurando alguém Tá voltando O que que essas lendas tá voltando, mano? Quer parar na praça? Bota ela disfarçada, bota ela disfarçada Vamos parar no HP No HP, HP O único que você pode dar B.O. é a chave que tem do olho O negócio de sirena é pra gente É, vai ter que parar, né? Não vai com a travanha Não tem que fazer não, para aí Ou para ou se joga na água É com a gente ou não? Opa, olha aí Opa, doutores Boa noite Tudo bem, tudo bem Muito bom Por acaso vocês viram um calo, uma BMW pleta por aí Com capacete pleto Um calo chamado Liu Kang Uma coisa assim Um calo de blanco e um calo de cabelo vermelho por aí Uma BMW dando fuga por aí Na praça, na praça não Na garagem, eu vi eles guardando lá na garagem a BMW E o Liu é aquele que canta, né? Uuu, eu não sei o que, eu não sei o que É Nossa Sim, eles guardou Ó, eu vou te falar o que é que eles fez Eles guardaram a BMW na praça E pegaram um Tipo um R34, tá ligado? Uma R33, R alguma coisa Verde Não era o verde? Não Era o verde Então é branco Eu acho que ele acabou de bater em vocês Eu acho que ele acabou de bater em vocês aí É branco Ah, mas se tá falando cobre por cima Que embola na mentira, pô Ah, mas deu ruim Pior que Pior que Pior que não deu não Mano, nós vamos ter que trocar de roupa de novembro Qual que é a chance da gente conseguir perder o personagem menos de uma semana de trabalho O shield que é atendido aqui Essa aqui é a mínima, essa aqui é a mínima Ah, vai tomar banho Não, então eu não quero deitar não Nossa, menos 500 Ah, os caras devem estar cheio de dinheiro aí Eu tô sem dinheiro aqui, doutor Vou precisar de um tratamento Doutor, tipo assim Mano Aqui já era pra ter resolvido, pô Um pra deitar e outro pro tratamento, pô É, se eu tivesse 500 uca pra pagar tratamento Eu ia estar de lambo Ok, é só sair dando a agulhada na bunda de cada um, doutor Qual a chance de ser que eu consegui matar 3 personagens em menos de um ano? Mano Esse aqui, esse aqui galera, não vou mentir não Esse aqui a chance tá muito alta, véi Porque não tem condição a quantidade de merda que tá sendo feita Só senti Não, eu sou sósia dele Eu sou sósia do Roberto Carlos Tô parecido com ele? Eu era fã Ah, tá Não, eu sou sósia Doutor, você não me deu o remédio não É só, paga pra garganta mesmo Que eu tô Doutor Pode tá parecido mesmo Calma com o dedo, eu queria que eu ia resolver Tá entalado Doutor Melhor aí pra vocês Tô tentando aparecer o máximo com ele, mas não tô conseguindo não Doutor do céu Tô sentindo Boa, valeu, obrigado Doutor do céu, tô morrendo, doutor A polícia passou por cima de mim, doutor Meu nome é Eric, estarei aqui com licença de atendimento Pra informar seu nome e sua idade As questões atrás de mim Cidadão Tá aqui não Doutor Doutor aqui Doutor do céu, pelo amor de Deus Médico Ô, criança, não adianta ficar gritando É a ordem de chegada, irmão Você foi o último Olha o tanto que tem lá pro tu lado Cara, eu tô morrendo, cara Não, você não vai morrer dentro do hospital não, pode ficar tranquilo E se eu morrer, cara, me ajuda Não vai não, pode parar de gritar Por que que tá todo mundo fludando um F? Olha, rapaziada, aqui já foi Mano, já foi, vambora O que? Os policiais aqui do nosso lado Ai, mano, ele tá com cara que se for pra C, vai ser Ai, que dor Doutor Doutor do céu, eu preciso, pelo amor de Deus Minha perna, doutor Acho que tá quebrada, não tô sentindo O meu, China? Esquerda, doutor Doutor, tá doendo muito, doutor Eu tenho alergia de pirona, doutor, pelo amor de Deus Mano, tá cheio de polícia aqui Meu Deus do céu, olha agora Não sai, não sai dessa porta, tá cheio de polícia ali Não sai da porta, não sai da porta, não sai da porta, pô Tem um monte de policial na porta aí Doutor, o céu não esquece Muito ruim, cara, muito ruim Ai, minha perna, doutor, tá doendo Cadê vocês vêm, pô? Não sai da porta, pô, pô A voz tá ligada, só vê Vem na manha, rapaz, nós estamos aqui Ô, Kib, peraí, não Você vai? Que milho, eu tô em live, meu amor Você não pode ficar chorando aqui, não Porque eu tô em live, vaza o seu choro lá Você tá me entendendo? Eu, né, te ver Mano, por que que... Mano Os caras tão na avião, vamos lá, correndo, vamos lá, correndo Mano, tem cara... Que sai daqui, hein, meu irmão Que acha, velho? Ali sai, velho Não sai, não Mano, os caras... Tá bom, doutor? Tá tudo certo aí? Gente, você sai daqui, ó, Roy-X, pelo amor de Deus, vocês vão ser intoxicados Viu na maca aí? Não, 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 pode ir Pô, pô, tá aí, tá tranquilo O moleque parecia que tava sentindo, é... Entendi nada também Não, encontrou os caras ali? É os caras? Não Caralho, tem que ser um de cada vez, né? Agora, rapaz aí, rapaz aí Tá chifre de polícia Eu vou ter que trocar meu terno de diamante de novo A gente tem que... Mano, a gente tem que trocar tudo, viu? Cabelo, roupa É, velho De novo De novo De novo De novo Agora eu não posso mais responder Não tem que ter nada O cara tá... O cara tá falando Exatamente olhando pra nós Um de terno branco Tá descrevendo o crime de cima pra baixo Aí, aí, ali, o Conde Já vai fazer uma nova música já também, é? É, marulho Mano, você tá bem, hein, Roberto? Não, não, vai, pô Que porra Já tem anos que eu tô muito ruim já Não sei como eu consigo ficar acordado ainda Viste o lado bom Cada um ganhou tri... Ô, tem que passar no banco lá Guarda o giro no banco Tem um caixinho ali na lojinha de roupa Que essas lojinhas de roupa aqui Normalmente costumam aparecer muita gente Mas tem que ir na da praia Mano, eu tô achando que eu não preciso não, viu, véi? Certeza? Eu tava de... Eu tava de... Ele falou de capacete Um de capacete Então ele não... Mas lembra que um cara te reconheceu, o mecânico Que que ele falou? Como que tá só... Como que tá suas roupas... Suas fotos aí No Metropeak? Cara, minhas fotos tá tudo louro, hein? Louro, hein? O que você sente forjando a nossa morte? Mano, eu acho que vai ser muito cedo Muito cedo... Ah, acabou de roubar e morreram? É, sim Policial pecou Todo mundo posta no Metropeak que tá morto Um forjamento de morte não funciona desse jeito, mano Todo mundo posta no Metropeak que morreu Morria, rapaziada Eu acho que você nunca assistiu o Blacklist, mano Tem todo um processo Outra identidade Você realmente tem que matar alguém pra você morrer É A gente não tem nem estrutura pra isso tudo, velho Nós não tá tendo estrutura nem pra roubar os caras, pô É, tem um ponto A gente é muito amador Cara, a gente é muito novo na vida, velho O que que a gente vai fazer aqui mesmo? Os caras vão sacar dinheiro aí Por isso que eu falo Trabalharam compensa Fazer dinheiro aqui, nossa Mano, mas rendeu pelo menos É Hoje de madrugada eu vou embalar muita máquina Por que que esses policiais tá vindo pra cá, por favor? Tu, tá difícil, mano Tem que logo nessa pôr de sala de roupa aí Eu nem vi a policia É que de longe o cara tava assim, tá pra mim É, mas a gente tem que trocar mesmo Porque eles tão rodando tudo que é canto, viu lá Não, é só É só tacar uma roupa aqui E tacar um penteado novo O foguinho tira o cabelo vermelho aí Olha a sirene Olha aí Tá aqui do lado, irmão Mas que ele falou terno branco E eu conversando com ele com terno branco Eu falei Ele vai mandar eu descer, pô Mano, eu achei a hora que ele foi descrevendo Eu não vi não, não Eu não vi nada Pô, meu dinheiro tá todo depositado Alguém tá com grana aí, pessoal? Mano, nós acabamos de passar no banco Passar com o dinheiro É, eu nem sei o que eu fui fazer lá, mano Caralho, zero foco Mano Eu tenho aqui Manda aí Bom, vamos precisar trocar nem de roupa, né Ele falou cabelo vermelho Mas tá bom, né Chegou aí? Deixa eu ver Não Foi pro Lil Pond, se pá Manda aí, Lil Pond Não, acho que eu nem mandei Lil Pond já foi pra skin pagodeiro Rapper, funkeiro Tá foda, irmão Aí, agora foi Pô, eu ia botar esse moletom aí, mano De bandido Caralho, eu tô gangsta Sinalizar, o que a gente pode fazer? Comprar uma lockpick ali e roubar uns caixinhas Caixinhas, sabe? É, tem isso? Só finalizar Olha o Lil, qualquer coisa você faz Todo dia tá diferente? Quanto menos pessoas me reconhecer, melhor Deixa eu apressar o Lil, senão Já sabe, né Cada vez sua roupa fica pior, mano Pior que agora eu tô sentindo que eu tô me vestindo mó bem dentro do game, véi Tô dando aulas Já vou, só vou apertar a calcinha Mano, eu fui pro médico e tô pior do que eu fui É isso, vou passar ali e comprar a lockpick É pra trás ou pra frente? É pra frente, pra frente Na real é aqui embaixo de nós Na direita Tem que sacar a grana ali no caixinha vermelho Opa! Epa! Tá bom, irmão? Obrigadão, hein, mano Mano, eu não tenho dinheiro pra ir na lockpick não, véi O bombado não tá mais aí não Tá mais não, tá mais não Avis aí que o bombado não tá mais aí não, véi Ô, o cara falou aqui que o bombado não tá mais aqui não Vazou já Vai sair trancado Ô, o que é isso? O cara tá no navão aqui Tá no navão errada aí, irmão Tá no navão errada aí, irmão Tá no navão errada Valeu, valeu Fala aí Bora, bora Vocês querem conhecer o sessão vermelho aí, né? Hã? Vocês querem conhecer o sessão vermelho aí, né? Eu também tô achando que é o carro que a gente sequestrou o maluco do mecânico Então, cabelo vermelho, então E a gente tem alguém armado? Tem, eu tô Com bala? Não, né? Eu falei que eu tava armado só porque eles passaram Caralho, Robertão Mas o Leoconde, ele tem um... Um pé de cabra Um pé de cabra Eu também tô Eu também tô com um pé de cabra, não vou mentir É, mano E tem umas paradinhas aqui, mano O quê? Coisa de casa, tá ligado? E... tá Aqui vocês podem deixar na praça já E já Eu acho que por hoje o nosso dia já foi É Aqui eu vou partir pra metrópolisona Fazer um dinheiro Detroit, né? Detroit, né? Detroit, né? Detroit Vai ter um braço Mano, muito longe, mano Aonde que é longe? Detroit, velho Ah, mas vale a pena O crime por lá é melhor É menos policial Os policial lá só sabe fazer uma coisa Ficar parado no H... Mandando você não correr Aqui você acha que tá mais agitado, velho? Aqui... Lá tá mais agitado de trabalho, ó Pô, é bom parceiro de trabalho Mas... Lá... Dois energéticos Cheguei lá com... Oito minutos Eu atravesso todo dia com dois energéticos Um minuto e meio Puta, minha mãe que baguncinha Deve tá chorando na casa dele agora então Tô te falando pra você Dois energéticos que você atravessa com... É verdade, eu conferei pra ele Aí, ó Eu conferei pra ele, pô É verdade Levi, eu vou pra lá todo dia, pô Eu só vou de energéticos Só vai de energéticos, né? Pô É doze O energético deve tá mais rápido que avião Tô falando mais Porque o energético te deixa na metade Um só Aí você bate o outro Já atravessa o outro Acabou aqui, tá? A roupa, né? Caralho Caralho Dei de cara ali, velho Mano, hoje meu dia foi mais produtivo Do que qualquer outro dia de trabalho, velho Ganhei três mil reais limpo hoje Então De otário ainda Qual que é a chance dos otários Que ele vinha atrás amanhã da vida? Pula aqui na esquerda aqui, ó Pula aqui E pra me tirar seu carro Pra você guardar nessa garagem É impossível você acordar aí ou não tá aí, né? Porra, tá difícil, hein? Nossa, tá difícil, hein? Ah, tá tranquilo A gente para aqui na praça Aqui tá de boa Arrumar um carrozinho na praça? Mano, hoje eu arrumei um carrozinho Acho que desmaiou os dois, cara Hoje por dia tá uma taxa boa, mano Tô matando os dois aí Pra poder Deixar a cidade equilibrada Ah não, mandei o da praça O Zó É Só dois Só, né? Só dois Só dois Da praça Eu deixei um de exemplo Pra eles vim cobrar Mas parece que eles Ele viu o tanto que eu sou louco E não veio cobrar, não Irmão, só de você chamar Roberto Carlos Andar de terno E sair matando os outros por aí Vendendo droga Você já é louco mesmo Caraca, o lugar tem polícia Vendendo droga O Zó Vem vindo da metrópole No momento que eu fiquei na praça Pra esse carro, mas uma pessoa foi preso Tá Atenção Praça tá a cara da... Confusão Separa, a polícia tá vindo Cada um por um lado Quem viu, viu Quem não viu Não viu Chatizão GG, né? Por hoje Digitess GG de GTS Ou não GG de GTS